Duelo de guitarra, participação do Marcos, Eric Cartman Aqui é Miss Cartman, sou Davi Ela Enfrentando um moleque com febre amarela Se você não aguenta comigo, então sai de pego pelo pescoço E enforco igual seu pai, 25 temporadas Tô impressionado, como esse lixo ainda não foi cancelado Você não tá no nível pra me enfrentar como se fosse Nelson Aponto pra você A minha série é um lixo gordo, cê é doente Pelo menos a animação da minha é decente Eu tenho febre amarela, isso não é verdade Fazer o fato que você só fez obesidade mórbida Ninguém gosta de você, cê é mais irritante que o meu vizinho Flanders E olha que esse cara é um chatolino Voltar pra sua cidade sai logo do meu caminho Eu não sou gordo, eu tenho ossos largos e você Baixe a bola, seu desenho é censurado Eu posso falar, filho da puta, piado E você na base do Droga, bastard, a animação é mal feita Mas ninguém liga No Facebook tem 50 milhões de curtidas Cabelinho arrepiado, quer pagar de descolado Você é tipo o Butters, só que mais retardado Ossos largos, só pode ser piada Olha essa banha, essa papada Minha pele flácida, quer falar de números? Não deixe pra depois Você tem 50, tenho 72 Você me lembra Hitler? Líder nazista Que no fundo era só uma bicha enrustida Você não aguenta quando minha rima escuta Eu sou retardado, mas não sou filho da puta Quem venceu, fizeram os próximos Você decide É só deixar aí nos comentários Quem venceu, cuzão Olha aí, se inscreve Se inscreve muito Pode se inscrever à vontade Eita, buceta Eita 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 Tchau.